E aí, Vinícius, boa tarde, tudo bom? Prazer em te conhecer. Prazer também. Olá, tá bem? Manda pra Dani ligar. Deixa eu ver. Se quiser dar uma checada no volume, dá uma checada pra ver se tá chevando tudo certinho. Tá chegando bem o violão? Opa, vou apresentar a sonata Opus 15 dele, do Fernando Sopra. Beleza. E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí Parabéns E aí 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 coisas a mais que eu não recebi aqui nessa versão. Então, eu não sei o que fazer em relação a isso. Por exemplo, você terminou a primeira parte e repetiu um trecho, que eu não sei de onde saiu esse trecho. É da primeira versão, a repetição. É? E aqui não tem, né? Ela não aparece. Tá, bom, deixa eu ver o que eu marquei aqui. E quando você tem na primeira página dessa versão que eu tenho aqui, você fez assim, ó. Como é que você toca isso? Tá errado. A nota aqui é... São duas notas de passagem indo para a terça, então... Então, aqui, seja lá o que você tá fazendo, não tá somando bem. É isso. Aqui lá. Corrige isso, porque o que você está fazendo está realmente soando muito errado. Terceiro sistema. Dá para você tocar o terceiro sistema da segunda página para mim, inteiro? Terceiro sistema. Foi isso que você tocou mesmo? Não, peraí. Não, o terceiro sistema. Sim, você está tocando o que está escrito agora, mas eu digo, quando você tocou isso, você não fez uma coisa diferente ali? Quem me lembre, não. Não? Você pode tocar daqui para mim? Ok. Vamos lá. Bom, aí tem coisa já diferente, porque está escrito. Aqui é. Mas você não está seguindo o original. Essa parte aqui. É o segundo sistema da partitura que mandaram para mim. Você está tocando uma coisa que não é o que está escrito aí. Veja, como é seu nome mesmo? Desculpa. Vinícius. Vinícius, fica muito difícil para eu te orientar se você está compondo em cima da música do SOR, pelo menos da versão que eu recebi aqui. Porque você está fazendo coisas que não estão nessa partitura. E assim, eu não sou partidário de versão. Versão do Marcelo Kayati, versão do Segober. Para mim, quem manda é o SOR. Se ele escreveu, é aquilo ali. Eu procuro não mexer no original. É a minha maneira de ver. E como eu disse, às vezes, para um violonista fica difícil. Ele faz uma adaptaçãozinha para ficar mais fácil. Eu acho que você tem recursos técnicos para tocar exatamente o que está escrito aqui e mostrar a verdade dessa versão. Eu nunca compro a ideia do violonista. Eu compro a ideia do compositor. Essa é a minha... Então, assim, se você estivesse tocando num concurso, me desse essa partitura e fizesse outra coisa, eu iria ter problemas para te dar uma nota. Por melhor que você tocasse a versão. Porque você tocou bem. Entendeu? Para mim, essa partitura, que é a versão que eu recebi, você deveria estar tocando exatamente o que está aqui. Tirando essa minha chatice com você, vamos conversar do início da música em relação à articulação, tá? Porque tem gente que toca. Você está em quatro. Então, um, dois, três, para um, pão, 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 pão. Em quatro, o um é forte e o três é forte. Beleza? Então, olha só. Um, dois, três, para, pá, 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 pá. Certo? Isso é o convencional. Mas eu já ouvi gente que eu respeito muito em música dizendo que o gesto musical dessa é para, pá, 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 pá. E aí o acento não cai na primeira, mas cai na primeira nota. Tá, 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 tá. Faz todo o sentido. Mas, se formos seguir a regra mesmo, é tatararam, pam, pam, né? Aí, vai ficar a seu critério, mas o que está faltando aqui para mim é quando ele faz... Essa intenção eu não estou sentindo quando você toca. Acho melhor a gente trabalhar nessas coisas do que eu ficar te aborrecendo com a versão que você criou aí, tocando. Vamos fazer, então, o início da música. De maneira que você escolhe a primeira versão. Agora sim. Então, olha só, Vinícius. Ou essa articulação. Se você gostou. Resolve aqui. Não. Não. Você está resolvendo o Dó no Si, né? Você quase resolveu lá atrás, mas não resolveu também. Aqui. Certo? Então, olha. Certo? 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 Você está na dominante, mas você precisa resolver. Pode resolver masculino, mas não tão para cima. Vamos lá, Vinícius. Vamos ver. Veja, é bem marcial essa sonata. Ela, as duas sonatas, as três sonatas, aliás, de Sor, Opus 14, Opus 15, Opus 25, Opus 22, elas são bem alegres, bem marciais. Tenta sentir a dominante e a tônica quando você está tocando isso, assim como uma coisa mais poderosa. Tento é que ele põe um acorde de cinco notas na dominante, né? É assim, é realmente... Sabe quando você chega chegando? Você está todo gostosão, de terno, cortou o cabelo, malhou, está magrinho, não tem nada. Você chega no lugar chegando, é essa sonata. Você tem que chegar chegando. E aqui, no começo, já é forte. Chegar com muito tesão. É isso que você tem que fazer. Essa música você tem que tocar, assim, com muito tesão. Você tem que tocar com muita vontade, que é assim, com... Grandioso. Quando o Marcelo Kayate ganhou o concurso do Sul América, aí no ano seguinte ele ia ganhar... Ele ganhou o concurso do Canadá e o concurso da França. Eu vi ele um ano antes, ou seja, ele é meu amigo e tal. E quando ele parou de tocar profissionalmente foi um golpe para mim, porque eu lembrava desse concerto. O primeiro concerto que eu vi do Kayate foi no Master, ele tinha ganho o concurso do Sul América. E ele abriu com essa sonata. Eu não me esqueço do como ele tocou essa sonata. De tão, assim, foi uma coisa tão impressionante. Ele tem um som, né? Ainda não. Acho que o som dele está mais bonito agora. Mas eu me lembro, assim, claramente do como ele tocou essa sonata. Parecia, assim, que você tinha saído de casa e o sol estava brilhando, assim, na sua cara. Grandioso. E essa é a intenção. É a influência de Beethoven, de Mozart, no SOR. E aí você tem o violão expressando essa coisa grandiosa e marcial. É uma sonata bem marcial. Você sente a coisa, assim, de marcial presente. Então, vamos tentar fazer uma coisa mais grandiosa, Vinícius. Mas... Foi muito bem. Quando eu disse pra você resolver ali o acorde da dominante com Fá sustenido, não era pra tocar baixo, era só resolver. Assim não, porque você tá na dominante. Aqui tem um Mi mais, né? Como é que é isso? Esses quatro acordes aqui tem que ser... E aí chega no outro lugar. Bem realmente decisivos esse. Não tô certo, o seu acorde tá escrito certo, mas é o que tá aqui. Tudo crescendo, percebe? Até chegar nisso. Tô te dando aqui que as suas oitavas são muito difíceis do jeito que você tá fazendo. Aqui é melhor, ó. Tudo, você vê que o tempo todo eu tô crescendo, expandindo, 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 porque é tudo muito feliz, né? É o contrário do Covid. Isso aqui é um negócio, entendeu? Que o cara tá num dia feliz, podendo beber, podendo sair, podendo ser muito feliz. Tomou a vacina. Oi? Tomou a vacina. Ah, essa vacina a gente não sabe se vai dar resultado. Primeira coisa, eu não toco esse repertório. Eu leio à primeira vista o que me der mais ou menos desse jeito aqui, errando e fazendo, mas deixando a intenção musical sempre presente. Então assim, vamos pegar... Quando você tem aqui, ó. Precisa do crescendo, porque você vê que o acorde a seguir tem dissonância. Tem o si bemol aqui, um dó maior, quer dizer, ele tá num lugar, modulando pra longe. Ele faz... Mas ele usa essa apogiatura, e esse tcham, papam, pam, pam, tcham, papam, como se fosse uma sequência, né? Aí ele quebra a sequência e faz os quatro acordes. Ah, o ritmo não tá bom. Ah, é Fá aqui no acorde. Isso tá escrito Ré, tá errado. É Mi, Fá no baixo, Fá sustenido, Sol, baixo. Acho que você tá tocando certo. Aqui tá escrito um Ré menor. Ré menor. É assim. É Ré. É um Ré menor com Fá no baixo. Isso. Não é acorde de Fá, é um Ré menor com Fá no baixo. E aí o baixo vai ficar. Aqui é erro da partitura mesmo, de edição. A bolinha está abaixo do que deveria estar, né? Então... Certo? Voltando na intenção musical, você tava... É tudo crescendo, crescendo, crescendo. Vamos pegar daí? Vamos. Por favor. Do... Do... Ok. Ok. Tem invenção, Laí, a música não é essa. E eu não concordo pensar que esse monte de baixo que colocaram aí é... Não! É! Soa melhor e é mais Mozart. Não! Não soa bem, isso não soa aquele disco de soa. Soa a invenção aí de alguém que mexeu na música, né? Então aqui é... Que é difícil pra caramba, né? Isso não tá saindo. Isso você precisa trabalhar. Não tá saindo. Tá errado porque... Veja, tem um negócio chamado baixo de Alberti no classicismo. O senhor tá usando aqui, ó. E quando você faz isso que você ouviu algum desses caras aí fazer, isso não é baixo de Alberti. Que é o que o senhor tá usando, que é bem característico da época. E é muito legal que ele tá trazendo isso pro violão. Porque isso é uma escrita pianística de teclado. Então aqui você tem que ouvir assim, ó. Tá vendo? Tá vendo, ó. Isso que é o legal. É você saber que esse componente que você tá tendo aqui, historicamente ele é bem presente nas composições. De repente você muda um negócio. Ah, mas soa mais violonístico. Ah, pode soar, mas o estilo foi embora. Entendi. Entendeu? Porque o estilo aqui... Pra cada época que você vai trabalhar com música... Por exemplo, no período barroco, você vai ter lá ciclo de quintas, né? Sexta napolitana. É o que eles usam. É o que eles têm. É impressionante como o Bach faz tanta coisa com um vocabulário que é restrito. E ninguém escreveu música melhor do que ele. Aqui, na época do Sor, você já tem a cesta germânica. Você tem essa figuração do baixo do Albert que ele vai usar. Você tem os acordes de sétima... Como é? Sétima diminuta que você vai usar um monte aqui, né? Então, é uma espécie de linguagem que vai acontecer nesse período e que vai ser usado no piano, vai ser usado na orquestra. Haydn, Mozart, Beethoven vão desenvolver isso. O que você tem aqui é um cara que um pouco mais tarde ele vai estar usando esse tipo de linguagem no violão pela primeira vez de forma exemplar, né? A gente não tem um compositor melhor que Sor no período clássico. Eu adoro Aguado, tenho um carinho enorme por ele. Mas ele foi procurar Sor, né? Ele foi até Paris. O Juliane foi? Como? O Juliane. O Juliane é italiano, né? Ah, sim. Já é uma outra coisa. O Juliane é da mesma época, mas... Embora o Juliane tenha a carreira talvez mais impressionante, porque ele chegou a tocar o concerto dele no mesmo concerto que Beethoven. Ele apresentou o concerto Opus 30 e Beethoven tocou depois. Ele tocou o violoncelo na sétima sinfonia de Beethoven, na estreia. Juliane tocava cello. E ele tem uma carreira incrível e produziu muito. Mas a profundidade da música de Sor em termos de estética é maior do que a do Juliane. Embora tem coisas do Juliane maravilhosas para violão. Mas assim, quando a gente for pensar em termos de profundidade de linguagem, é difícil você pegar um compositor que supera a Sor no violão. Ele tem uma finesse. E mesmo se você for ouvir as óperas, as obras orquestrais do Sor, ele tem conteúdo. As canções, entendeu? Não estou falando que o Juliane não tenha conteúdo. Estou falando que é diferente. É como você falar assim, Haydn e Beethoven. Eu adoro Haydn. Eu acho que Haydn é o pai da forma, mas Beethoven é uma coisa sofisticadíssima. É difícil você falar... É boa essa comparação, porque eu não diria que eu gosto mais de Beethoven do que eu gosto de Haydn. Eu gosto muito dos dois. Ou ainda botar Mozart aí no meio. Eu gosto dos três. Gosto muito. Eu ouço mais Mozart por uma questão de que me deixa mais leve. Mas eu adoro os três. Aqui também, eu acho que eu gosto do Juliane e do Sor em igualdade. Eu gosto muito dos dois. Mas eu acho que o Sor tem uma profundidade, um passinho além. Então, quando você está mexendo com um compositor desse, eu não mexeria no original. Eu faria ao máximo, Vinicius, para a minha técnica encontrar a música do Sor. Ou seja, para eu realmente conseguir passar isso que ele escreveu de uma forma que o cara ouviu isso e falasse... Nossa, que maravilha isso aqui. Sem mexer tanto. Tem coisas que eu já mexi aqui porque está errada a partitura. Por exemplo, aqui no começo está... E depois embaixo você tem a mesma coisa. Você vê que ele tirou o Dó na chegada do acorde. Então, parece que ali no início o Dó está a mais. E como aqui, por exemplo, que a gente vê que está faltando alguma coisa. Eu toquei que está escrito, mas está faltando. Aqui talvez fosse um Dó, você teria que fazer... Fazer Tó, Fá, depois, dominante... Tônica, subdominante e depois a dominante. Aqui sim, aqui eu concordo complementar, mas estou complementando dentro de uma linguagem muito, muito comum. Um, quatro, cinco, um. Em harmonia. Certo? Mais um. Esse local que está escrito também não soa tão mal. Voltando lá no nosso quarto sistema segundo compacto. Então você tem... É... Espera um pouco... Então... Não... Não gosto, eu gosto do jeito que ele escreveu. Bem característico isso do SOR. Bem, bem de época. Eu tocaria a partir do Dó, 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 Dó. E outra, vendo você tocar, você tem todo o recurso para tocar isso bem. Tanto é que você tem tanto recurso que você inventou em cima da música do cara, né? Você criou, você resolveu compor junto com o SOR, fazer uma parceria, você deve gostar dupla sertaneja. Eu acho que... Para fazer uma parceria, né? Bom, voltando, seguindo Vinícius, aqui você tem... Aí você tá fazendo. Além de ser uma coisa difícil, eu sempre penso quando eu vou fazer oitava numa maneira de eu não fazer com que a transição das notas sofra algum tipo de quebra. Ou seja, a maneira mais legato de fazer seria... Aqui, ó. Eu tô tocando de ouvido e nem sabendo o que eu tô fazendo. Então, essa aqui... Fica muito na mão, ó. Ó, 1 e 3, 2 e 4, ó. Fica só 1 e 3 e o 2 e 4 só vai fazer... E eu dou uma frente à frente isso, ó. Depois que você aprender, você vai falar assim, que ridículo, como eu não pensei nisso antes? Já pensei agora. Não, não, não. Ó, o que é legal é que você tem uma nota que é mais longa, né? Vai dar tempo de você mudar, ó. Se você fazer... Curtinho, fica bacana em termos de articulação, ó. Vai mudar. Nessa nota longa, você vem pra cá, ó. Certo? É aí. E aí, pra cair na pestana, você vai vir com 1 e 3 duas vezes, ó. Certo? Vamos fazer devagarzinho, sem pressa, tá bom? Mais lento, ó. Vamos lá. Primeira posição. Mesma coisa. Não tira o 2 da corda. Não tira o 2 da corda. Do Mi, ó. Aí depois aqui você pode tirar, mas enquanto estiver fazendo, não. Certo? Porque você quer esse legato. Vai, por exemplo, na primeira posição, você fixa 1 e 3. Fixou esse, põe o outro e tira. 1 e 3 tá fixo. 1 e 3 continua fixo. Aí. Agora o 2 que é fixo. 1 e 3 fixo. 1 e 3 fixo. 2 fixo. Aqui eu posso até vir já com o pestana, ó. Eu tô sem água aqui, eu tô no segundo andar, eu vou descer no primeiro, enquanto isso você vai estudar esse trecinho das oitavas, eu já tô de volta, estuda lento e já me mostra já já. Não dá pra gente ver muita coisa, já faz quase uma hora que a gente tá aqui conversando, mas é uma pincelada, mas a gente vai um pouquinho além. Eu não ligo de ficar aqui o quanto for necessário. Vamos lá. Dá uma estudadinha nas oitavas, agora. Até afinar, até afinar o violão é melhor, Vinícius. Essas oitavas estão meio Schoenberg, né? E aí, Vinícius, resolveu? Essa falta de afinação é a cola que tá velha. Tudo bem, eu também tô velho, eu não afino mais nada. O mais importante, o mais importante disso, Vinícius, é a ideia musical. Ou seja, você não ter, de uma passagem pra outra, uma coisa que corta ou que faz um som da corda. Aqui não vai ter som. E é legato, porque não tem como quebrar isso. A não ser que você articule aqui. Aí você tá fazendo o estacado porque você quer. É mais musical fazer as oitavas desse jeito. E mais fácil também, certo? Aí você vai cair... Aqui é como se fosse, assim, a apoteose da dominante, né? Você tem esse baixo em sol batendo, né? Legal fazer na segunda, né? Legal fazer na segunda, né? Fica mais engraçado, né? Parece que até que tem alguém te remendando, sabe? Quando alguém... Você fala uma coisa e a pessoa fala a mesma coisa tirando sarro na sua cara, é isso. E aí você entra no segundo tema, que tem que ser doce, né? Legal aqui é se você fizer um portamento... Sabe o quê que é portamento? Não é arraste, é só... Deixa o dedo dois levar a mão pra trás, ó. Né? Certo? Aí é... Tudo nessa posição ruim aqui, mas é porque o violão do sol era menor, né? Então se faz... Não dá pra ler o que tá escrito aqui. Deve ser Mi. Certo? Então você tá... O que é legal é que é tão bem escrito, é um passo tão decisivo no violão, esse sujeito escrevendo música bonita assim, que dá vontade de bater em você que você tá mexendo no original do short. O que é que tá mexendo? Sabe, é a mesma coisa que você pegar a Monalisa e ir lá e fizer um bigode nela, entendeu? Põe um óculos na Monalisa, é a mesma coisa. Ah, mas o Manuel Barrué que fez isso. Mesma coisa o Barrué que fez. Ah, mas o... Não me interessa quem fez. O short não fez. A música é do cara, porque... É claro que tem erro aqui de partura. Gente, eu tô vendo aqui que tem realmente erro de edição. Mas são coisinhas muito pequenas que você vai fazer. E não afeta tanto na harmonia. Você tá fazendo uma harmonia que é característica da época. Então, aí sim. Aí você pode falar assim, poxa, mas o Segovia gravou o gran solo, fez a primeira parte cheia de dissonância, o Sérgio Abreu foi lá, copiou, fez igual. Problema dos dois. Eu gosto do short. Entendeu? Eu gosto do short. Eu gosto do short. Porque tem essa coisa assim... Esse romantismo que houve na época do Segovia. Segovia é um intérprete romântico. Ele ganhou muito dinheiro. As pessoas iam no teatro ver ele tocar. Coisas que hoje já é muito diferente. Mas naquela época, você tem que entender o seguinte, a gente não tinha musicologia, não tinha ciência da música, como tem hoje. Então, você vê pianistas daquela época, você vê o Hoffman, ele muda as harmonias do Mozart, ele muda as harmonias de Beethoven. Porque era na época, era assim que eles pensavam. Hoje a gente não pensa assim, a gente pensa naquela época do short, a harmonia era isso aqui. Ele usa esse padrão de harmonia. E o bonito, Vinícius, é a gente escutar aquele tipo de música, ainda mais hoje em dia que você vai ouvir um Beethoven com um instrumento de época, com regentes que não mudam nada. Aí você fala assim, nossa cara, parece que o Beethoven está conversando comigo sem tradutor. Entendeu? Nesse caso, o que você está fazendo, eu entendo, você pode ter a maior admiração pelo Fábio Zanon, também tem, eu acho que ele é um gênio. Você pode ter a maior admiração pelo Kayate, também tem, eu acho ele maravilhoso. Barrueco também tem. Mas assim, você, Vinícius, é mais legal você tocar o short. Porque nenhum desses três caras aí são compositores. Então, a minha crítica, eu não vou poder me estender mais com você. Poderia ficar trabalhando semanas com você isso aqui e deixar te lindo. Porque você tem condições, cara, de tocar isso aqui assim que nenhum Deus. É verdade, você, a habilidade que você tem, manual, técnica, é para tocar isso aqui maravilhoso. Então, você não precisa de artifício, porque você consegue tocar o original maravilhosamente bem. E pensa no que eu estou te falando. É a mesma coisa que você pegar um quadro perfeito e ir lá e dar uma pincelada. Entendeu? Pegar um Picasso e fazer uma pincelada. Ou que seria um crime. E aí eu te pergunto, não é um crime aqui também? É um crime. Entendeu? Então, assim, tem algumas coisinhas aqui que a gente vê e pode pegar outra edição do SOR e até corrigir alguma coisa. Mas, um detalhe, o Barro Eco, por exemplo, quando gravou o Gran Solo do SOR, ele gravou a versão do Aguado. O Gran Solo, o Gran Solo que ele grava, é uma leitura, um arranjo do Aguado do Gran Solo. Muito legal, porque ele trouxe uma coisa nova. O Brin já tinha gravado o Gran Solo lindamente. Então, será que ele buscou uma outra fonte, uma outra leitura dessa sonata Opus 15? Porque pode ser, às vezes ele tem informação que eu não tenho. Mas, mesmo assim, se eu fosse tocar essa sonata, eu tocaria, ainda mais quem mandou para mim a Fax Media Edition, né? Essa aqui é a primeira edição, é do SOR. Eu tocaria baseado aqui, Vinícius. Porque, cara, isso aqui é lindo, não precisa de reforma, entendeu? Você não está comprando um gordinho de meia-meia, que você vai dar uma reformadinha, não. Isso aqui é um negócio já absoluto, fechado. Volto a falar, tem algumas notinhas aqui e ali, que a gente vê que o copista, eu fui copista, nessa época era uma prensa, né? Você punha as notas e depois prensava a parte toda. E dava muito erro, o Beethoven vivia brigando com os editores dele, né? Tem cartas homéricas, ele mandando os editores à merda, porque... Imagina, você já viu a caligrafia do Beethoven? Sim. Cara, não dá para entender a caligrafia dele. E ele brigava, ele era um cara, assim, horrível, né? Irracível. Então, certamente aqui deve ter uma nota ou outra. Você vê que a partitura está muito comprimida, né? Um sistema perto do outro. Então, eu concordo de mudar algumas coisas, mas do jeito que você fez, não. Não concordo. A minha crítica é você ficar sendo essa hoje. Gostaria de trabalhar com você mais tempo, mas olha, é 16h11. A gente está uma hora e 11 minutos aqui. Então, vou ficar com você o dia inteiro aqui. Só vou te dar mais uma coisa. Quando ele faz aqui, ó... Você faz... É... Está escrito errado de novo, né? Aqui está escrito isso. Aqui eu acho que está com um problema mesmo de escrita. Para mim já é sustenido aqui, né? Agora aqui é... O que está escrito já é genial, ó. Eu não sei o que você fez, mas eu não ouvi isso. O que ele está fazendo aqui, tem um diálogo com o baixo e depois essa coisa do agudo, né? Aqui... Esse baixo... Não... Eu não sei o que você fez, mas você não fez isso. Eu não ouvi isso. Eu errei mesmo. Então... Ah, é? Bom, tudo bem. Mas o que é importante aqui é deixar esse diálogo do baixo com o agudo, porque é genial isso aqui. É que como a escrita do violão é feita num pentagrama só, não fica tão claro. Se estivesse em dois pentagramas, você iria ver, nem ouvir claramente essa linha do baixo que ele está fazendo aqui, né? É importante você ouvir... E aí, Fale. E aí. E aí. E aí. E aí. que a gente chamaria de contraponto latente. Está escrito, mas você tem que achar esse contraponto que está escondido na partitura. Vinícius, cara, espero que você tenha gostado, uma pincelada, o que mais me pegou é que você não está tocando essa música com ritmo e com fogo que tem que ter. Essa peça é uma peça feliz, é uma peça assim, se fosse um italiano, ele ia dizer italiano comendo macarronada no domingo, entendeu? Aqui eu acho que é uma paerra, né? Eles comem isso, quando juntam a família e fica aquele barulho, aquela coisa feliz. Essa sonata é uma sonata feliz, marcial, barulhenta. Ela faz o violão soar barulhento. Eu acho que está faltando esse componente quando você toca. E assim, para mim, eu pegaria essa versão que você me mandou, e tocaria só o que está nessa versão. Ok. Sem duvidar do sor, cara. Ele é bom, o cara é bom, não precisa duvidar dele, não. Não precisa pôr muito acréscimo, não. O cara já é bom, não tem esse negócio, entendeu? É você pegar uma mulher linda e passar um rímel forte, aí enche de blush, aí põe o cabelo dela e... Acabou, a mulher não fica bonita. A mulher muito bonita, você põe uma coisinha, já está linda. É o caso dessa música do sor, já é lindo, não precisa pôr tanta maquiagem. Se você tocar o que está aí e realmente deixar a linguagem dele bem clara, cara, já está pronto. Entendi. É a minha sugestão. Se você não gostar, não compra, está tudo certo também. Beleza? Beleza. Parabéns. Eu achei que você está muito bem. Sua postura está muito boa. Mão direita, mão esquerda, som, muito legal. Está precisando de um violão que afina, né? É, quer dizer, uma tarraxa nova. Beleza, Vinícius, tudo de bom com você. Feliz Natal. Você também. Obrigado.